O consumidor, claro, comemorou a notícia. Esperamos que sim, né? Que o preço seja repassado pra gente também, não fique só na promessa, né? Boa demais, com certeza. Fica mais barato, né? Vai melhorar pra todo mundo, né? Os donos dos postos também comemoraram a novidade. Era algo que nós estamos precisando já há algum bom tempo, né? Precisamos que o preço fique mais acessível pro consumidor. E isso é bom pra todos, né? Tanto pro consumidor, como pro empresário, que vai vender mais. A Petrobras anunciou que o litro da gasolina ficou 0,7% mais barato nas refinarias. É a sexta queda seguida e o menor valor do combustível desde o mês de abril. O motivo da queda é que o petróleo está mais barato no mercado internacional. Foi negociado a menos de 70 dólares o barril, valor que não era vendido há mais de seis meses. A boa notícia é que além da gasolina, o preço do etanol está em queda. O levantamento da ANP apontou que o preço do etanol caiu em 16 estados brasileiros e no Distrito Federal. Goiás teve a maior queda na semana. Atualmente, compensa abastecer com o etanol em Goiás. O presidente do Sindipoço explica que apesar da queda anunciada, o consumidor pode demorar um pouco para sentir a diferença nas bombas. Ele tende a demorar um pouquinho mais, apesar do mercado ser bastante competitivo, mas ele chega na velocidade talvez menor do que se fosse um aumento. Mas a tendência é que ele chegue e está chegando. Hoje o consumidor já está em sentido a redução. Em Goiânia, o litro do etanol já pode ser encontrado a R$ 2,69 e a gasolina a R$ 4,49. Redução de até R$ 0,50 na comparação com o mês passado. O resultado, fila nos postos. Faz muita diferença porque pesa no bolso, né? Mas é isso aí, tem que andar e dar uma pesquisada.